Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vaguinho E hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica que poucas pessoas estão usando Que é o YouTube Shirts Recentemente saiu o YouTube Shirts Pra quem não saiba, o YouTube Shirts são os vídeos curtos do YouTube É onde você vai fazer vídeos curtos no formato vertical Até um minuto, entendeu? Eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão criar um vídeo desse E vocês podem fazer com som de chuva, som de animais, som de planta Vários tipos de som relaxante Isso é uma estratégia pra você fazer o teu canal bombar, entendeu? Porque o YouTube Shirts, ele recentemente, ele saiu e ele tá dando muita vinha, entendeu? Então se o seu canal, se você criou um canal de som de chuva E seu canal é pequeno ainda Então é uma chance muito grande você fazer o seu canal se promover Pode ver que eu escrevi aqui, ó Shirts Escrevi som de chuva e já tem alguns canais fazendo Mas tem muito pouco E o Shirts ainda nem saiu no Brasil, pessoal Se vocês quiserem bombar com Shirts Eu aconselho que vocês escrevam títulos em inglês Ou em outras línguas de outros países Porque aqui no Brasil ainda o Shirt não chegou Então cria um canal aí da gringa E coloque, escreve, coloca a hashtag Shirt e escreve título em inglês Tudo em inglês Agora eu vou ensinar pra vocês como que você pode fazer esse vídeo Shirt Dentro da plataforma Canva, que é uma plataforma gratuita Aqui o Canva, pessoal, você pode fazer o cadastro Ele serve, você pode fazer tanto pelo site online Ou também pelo computador, entendeu? Pra isso você vai vir aqui no Canva e vai escrever Store No momento não existe o tamanho correto do Shirt pra YouTube Então eu geralmente pego o tamanho Store pra Instagram aqui Que dá muito certo E aqui você pode vir aqui, ó No formato branco mesmo Pode pegar o formato branco aqui E aqui, pessoal Aqui você vai ter que fazer a sua máscara, né? A sua layout Aqui eu vou colocar uma cor Aqui eu vou colocar uma cor Um verde, né? Porque a gente vai falar sobre coisas de natureza E aqui você vê em elementos, pessoal E você pode brincar com vários elementos aqui dentro do vídeo Eu vou pegar esse elemento aqui Você ajusta aqui, ó Vou ajustar aqui Eu vou fazer uma mascarada, pessoal Porque se todo mundo fazer igual O que vai acontecer? Vai dar direitos autorais Então você tem que brincar aí com o programa, sabe? Trocar a cor de elemento Criar uma logo pra colocar dentro do teu vídeo Porque se todo mundo fazer igual O que que acontece? O YouTube pode dar problema com direitos autorais Ou até mesmo nem monetizar teu canal, entendeu? Porque ele vai ver que é muito igual Muito repetido Muita gente não tem canal de som de chuva monetizado Porque pega todo mundo Pega um conteúdo igual, né? O ideal, pessoal É que pra quem tá construindo um canal de chuva É que ele realmente Se fosse possível ele gravar Um dia de chuva em algum lugar Uma natureza era uma boa Agora o que que eu vou fazer, pessoal? Você vai vir aqui dentro do Canva Você pode pegar vídeo Você pode escrever chuva aqui, ó Nos seus vídeos E pode ver que tem vídeo gratuito aqui dentro do Canva Só clicar aqui, ó Nesses três pontinhos aqui E colocar a palavra grátis Vai aparecer alguns vídeos aqui do Canva gratuito, ó É lógico que o Canva O Canva, ele é pago, né? Mas ele tem alguns vídeos grátis Vários vídeos grátis Você pode usar aqui dentro do Canva Mas se você assinar o Canva Pro Você vai ter vídeos limitados Olha pra você ver Tem vários vídeos Eu vou pegar o gratuito aqui, ó E por que eu coloquei a bordinha aqui? Pra ficar diferente dos outros afiliados, entendeu? Então aqui não Talvez até tenha som de chuva aqui, pessoal Eu vou colocar o meu microfone aqui Pra poder escutar Quer ver? Não, não tem som de chuva Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir nesse site aqui, ó Efeito sonoro Onde você vai encontrar sons de tudo, pessoal Tem som de sirene, trovão Tem som de tudo Então, pensa Você pode criar um canal com vários tipos de som Usando esse site aqui, ó Eu vou escolher aqui tempestades Tem essa aqui, ó Tempestade, verão, a distância Eu vou pegar ela Você pode pressionar aqui em cima E aqui você faz o download Clica aqui em descarregar Clica aqui em baixar E pronto Ali já tá começando a fazer o download Já fez o download aqui E aqui dentro do campo, pessoal Vocês vão vir aqui, ó Vocês vão vir aqui em upload Clicar aqui E vai fazer o upload do áudio, né? No caso, o áudio que a gente acabou de baixar O áudio vai renderizar ali, pessoal Depois que o áudio renderizar, ó Olha aqui Tá vendo? O áudio já deu certo Pode ver, pessoal Que o meu vídeo ficou 27 segundos aqui E é o padrão É o padrão do YouTube Shorts, entendeu? Já é o padrão do YouTube Shorts Aqui é só eu fazer o download do vídeo Ó Vou clicar aqui pra vocês ouvirem, ó Tá vendo? O som O somzinho da chuva tocando E aí você envia pro YouTube O YouTube Shorts Coloca as palavras-chave, né? Tudo certinho E o ideal, pessoal Que você cria um logo aqui, ó Dentro do campo Você pode vir em texto aqui, ó Cria uma logo Por quê? Pra... Porque se todo mundo pegar o mesmo vídeo Né? Pode dar algum problema com direitos autorais e tal Aqui você pode vir aqui Até mesmo aqui, ó Quer ver? Eu vou te dar um duplicar aqui Você pode até fazer vários vídeos, ó Entendeu? Fazer vários vídeos, ó Quer ver? Eu vou pegar mais outro vídeo aqui, ó Ó Tá vendo? Você pode pegar vários vídeos Com o mesmo som, ó E aqui você vai fazendo o download, ó Baixar Aí você escolhe aqui, ó Página 1 Baixar Ó Olha lá Já tá baixando Agora vamos lá Baixar Página 2 Olha lá Olha que coisa faz, pessoal Tem dois vídeos fazendo download aqui, pessoal Ó Dois vídeos Entendeu? Tem dois vídeos aqui fazendo download Eu acho que... Não sei se tá baixando um só Parece que é só um Vou clicar aqui novamente Pra me baixar o segundo Que eu acho que não... Não aceitou Olha lá Agora tá baixando o segundo vídeo Tá vendo? Eu tô fazendo download de dois vídeos Olha que coisa prática Entendeu? Eu tô ensinando pra vocês Uma técnica, pessoal Que nem... Nem gente que vem de curso Ensina pra vocês Pra vocês, entendeu? Então eu te tô ensinando Uma técnica muito boa Né? Uma das técnicas que eu aprendi Só com o meu professor Que ele manja muito, sabe? De YouTube É... Só que ele ensinou isso daí Usando programa de computador E tal E essa técnica que eu tô ensinando Pra vocês, pessoal É uma técnica minha Hoje em dia eu não uso Programas de edição de vídeo Não porque força muito o computador Entendeu? Então eu uso muito O Canva Pra fazer esses vídeos pequenos Esses vídeos curtos E também eu uso Um aplicativo chamado CapCut Também Que é muito bom também E os vídeos maiores Vídeos grandes Eu já uso O Camtasia mesmo Pra editar Então, pessoal Esse foi o vídeo, né? Eu vou deixar pra vocês Um link de um treinamento Pra vocês de Canva Onde vocês vão aprender A montar os seus negócios Dentro do Canva E ganhar dinheiro com o Canva Tem várias estratégias E várias formas De você fazer uma renda Tem muita gente aí Que só quer saber De trabalhar com um afiliado E tal Mas o Canva Tem muitas estratégias De você fazer uma renda extra Diferente Né? Ganhar dinheiro E ainda por cima Você aprende a melhorar Ainda mais As suas artes Os seus designs E tal Eu vou clicar aqui No vídeo Pra vocês verem Olha o vídeo Como que ficou Show, né? E é isso, pessoal É só você colocar O título bem bacana Lá e subir pra internet E tal Eu vou deixar também Um link pra vocês De um treinamento Aqui de YouTube Muito bom Que é um treinamento Onde eu consegui Faturar mais de 14 mil reais Na internet Vou deixar o link Todos aqui na descrição Desse vídeo Firmeza Valeu Tchau 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 Tchau